1º de janeiro de 2019, eu fui lá, eu investidor sempre alta, fui lá e investi o meu dinheiro, investi isso aqui. 30% do meu dinheiro em ações, 10% em fundos imobiliários, 5% em dólar, 5% em ouro, 50% em títulos públicos. Isso aqui é o que a gente chama de carteira ideal. Aí, lá em 1º de julho de 2019, a gente foi lá e olhou de novo nossos investimentos. O que aconteceu? As ações subiram, foram para 35%. Os fundos de investimento imobiliário subiram, foram para 12%. O dólar deu uma caída, foi para 4%. O ouro deu uma caída, foi para 3%. E aí, os títulos públicos, eles subiram, só que como as ações e os fundos imobiliários subiram muito mais, agora os títulos públicos representam 46% do investimento. O que o investidor sempre em alta faz nesse momento? Ele faz um rebalanceamento da carteira de investimento. Eu vou sair da minha carteira atual e vou voltar para a minha carteira ideal. Ou seja, ele automaticamente vai estar vendendo fundos imobiliários em alta. Vendendo ações em alta, porque as ações subiram. Comprar dólar barato, vai comprar ouro barato. Aí, digamos que no dia 1º de janeiro de 2020, eu vou olhar a minha carteira de investimentos. E eu vejo que agora as ações caíram, estão em 25%. Agora, os fundos imobiliários foram para 7%. O dólar subiu para 8%. E o ouro foi para 7%. E agora, os títulos públicos representam 53% do meu investimento. O que o investidor sempre em alta vai fazer agora? Ele vai pegar e vai fazer novamente um rebalanceamento da carteira de investimentos. Voltando para a carteira ideal. Lembra que ele tinha comprado o dólar em baixa? Ele vai vender o dólar em alta. Lembra que ele tinha comprado o ouro em baixa? Ele vai vender o ouro em alta. Lembra que ele tinha comprado mais títulos públicos? Agora ele vai vender um pouco de títulos públicos para se expor mais à renda variável. Por quê? Porque agora as ações estão mais baratas. Os fundos imobiliários são mais baratos. Os fundos imobiliários são mais baratos.